É um pouco sobre a Juliette, mas também é sobre o Rodolfo, porque muita gente, o que foi apresentado, ele tem sido homofóbico, os comentários, para muita gente é, não, ele pediu desculpas, está resolvido. As pessoas se agarram muito ao pedido de desculpas que ele fez só ao Fiuk, e não vem em todo o contexto, a forma que ele fala do próprio Gil, do João, desde o começo do programa, as pessoas só viram aquele episódio do Fiuk, ele pediu desculpas para o Fiuk, então está tudo resolvido. É muito aquele ponto de vou me agarrar a uma explicação para não ter que pensar muito sobre isso. Só que eu acho que também tem um outro ponto, a relevância do sertanejo no Brasil. O Rodolfo tem sim uma torcida, e é muito ligada ao público, ao gênero musical dele. Eu lembro que no começo do BBB, a Carol fez um comentário péssimo sobre o sertanejo, e muitas pessoas se posicionaram contra, inclusive a Marília Mendonça, que fez questão de falar, não, está vendo, sertanejo vota sim, a galera criou como se fosse uma campanha, sertanejo vota sim. Então, acho que isso tem um ponto aí muito forte, tanto que ontem, depois da eliminação, o Rodolfo começou a agradecer os parceiros dele. E aí falou, ah, o pessoal do escritório, e aí foi citando nome por nome, até chegou na Marília Mendonça, tipo assim, aí ele começou a citar a galera do meio também. Eu acho que também o fenômeno do sertanejo, ele empresta algo ao Rodolfo, essa audiência, essa popularidade. Então, o Rodolfo é sim, acho que ele já mostrou que é sim um participante forte, ele é uma ameaça a outros, talvez não seja a Juliette, mas a outros participantes ele é uma ameaça. Tanto é que a Carla saiu para ele, e agora a Sarah. E eu não duvidaria se o Gil saísse para ele. Muita gente está na semana que vem a gente tira, porque vai ser muito mais legal ver o Gilberto eliminando ele. Eu tenho minhas dúvidas no país e na narrativa colocada no BBB, se o Gilberto venceria o Rodolfo.